Olá, tudo jóia? Muitos alunos têm me procurado para perguntar sobre a prova da UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro. Em relação à prova da UERJ, gente, a matéria é parecida com o Enem, mas a forma de cobrança é bem diferente. A UERJ tem uma fase discursiva, o que a gente chamaria de segunda etapa. Nessa fase discursiva tem alguns conteúdos que são clássicos, beleza? Uma coisa que vale a pena a gente revisar são as principais relações lógico-semânticas, a diferença entre as causais e as explicativas, as adversativas e as concessivas, as consecutivas e as conclusivas. Então vale a pena fazer uma revisãozinha antes da prova. Além disso, sempre aparecem questões sobre as principais estratégias argumentativas. O que é isso? Quando a gente usa, por exemplo, alguém famoso ou que tem autoridade para falar do assunto, isso é um argumento de autoridade. A gente tem também a estratégia de contra-argumentação, que é apresentar um argumento contrário ao nosso para defender o nosso. E também vai aparecer, por exemplo, alguma estratégia como apresentação de dados estatísticos. Como que isso é pedido na prova? Eles colocam um texto opinativo, por exemplo, e te pedem, num certo trecho, qual que é a principal estratégia argumentativa utilizada. Então vale a pena dar uma revisada antes da prova. Outro ponto da prova da UERJ que os alunos tendem a ter uma certa dificuldade é a cobrança de figuras de linguagem. Elas não precisam ser cobradas apenas nos textos artísticos, nos textos literários. As figuras de linguagem podem ser cobradas, por exemplo, num texto como num artigo de opinião, num texto de notícia ou de uma nota de jornal. Vale a pena pegar as principais figuras de linguagem, tentar perceber num texto não tradicional, por exemplo, numa charge, e procurar ver para que ela foi utilizada. Ao longo das semanas, até a prova da UERJ, eu vou postar alguns links com as principais relações lógico-semânticas, com as figuras de linguagem, com as estratégias argumentativas. Qualquer coisa, me manda uma dúvida. Eu vou oferecer um curso pós-ENEM para a UERJ. Se tiver interesse, me manda uma mensagem. Beijo!